Apatilhou, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da Revista 2 Adolescentes. Já estamos na lição de número 6 do nosso quarto trimestre de 2022, que traz por título A Convivência em Família. Se prepare aí, porque o alimento é forte em nome de Jesus. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Javante Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a Seadeb e também SejaDB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e dinâmicas da Revista de Adultos, Jovens, Juvenis, Adolescentes e Pré-Adolescentes. É isso aí, somos um canal completo. Toda semana vídeo-aulas e também dinâmicas, tá bom? E já lhe informo, a dinâmica e o vídeo-aula da lição de número 5 já está disponível no nosso canal. Hoje nós estamos gravando a nossa dinâmica e amanhã já vou gravar o vídeo-aula, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Se você gosta de dinâmica e é novo por aqui, por gentileza, coloca aqui nos comentários, hashtag Amo Dinâmica, que eu vou deixar a parte de hoje de uma forma toda especial para vocês, tá bom? Mas se demora, vamos para a nossa primeira atividade. Mas antes, deixa eu lhe dar um aviso todo especial, tá bom? Se você estiver precisando, camisas personalizadas para a sua escola bíblica dominical, nós estamos fornecendo, é isso aí, camisas personalizadas para a sua escola bíblica dominical, é no canal Descomplicando Antônio Dia. Vou estar deixando aqui um modelo para que você possa ver, e no final desse vídeo também vou estar deixando vários modelos, tá bom? Nós enviamos para qualquer lugar do Brasil. Quem tiver interesse está passando aqui meu WhatsApp, camisas personalizadas para a sua escola bíblica dominical. Vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 6 dos adolescentes, que traz por título Convivência em Família. Veja só, meus irmãos, como vocês sabem, eu sempre recomendo estar trabalhando com dinâmica, porque assim você deixa a aula mais movimentada, e você começa a ensinar de uma forma diferente. Não adianta você passar a aula toda, uma hora, uma hora e vinte, uma hora e dez, você falando, 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 pensando que tudo aquilo que você está dizendo está sendo guardado na cabeça dos seus adolescentes. Muitos podem estar lá, prestem atenção, muitos podem estar lá no seu corpo físico, mas a sua mente pode estar viajando por tantos lugares. Por isso que é interessante, você sempre está colocando o seu pai, está escrevendo, está contando alguma coisa, falando, participando da sua aula, tá bom? Por isso, vamos para a nossa primeira dinâmica. Nessa dinâmica, você vai fazer o seguinte, você vai estar colocando aqui algumas palavras, tá ok? Que se destacam na nossa revista. Por exemplo, Deus, família, paz, amor e fé. São temas que estão relacionados também com a família. Deus, família, paz, amor e fé. Você leva o cartaz semelhante a esse, tá ok? Pode botar bonitinho, enfeita um pouquinho aqui, enfeita aqui, você sabe muito bem como é que faz, né? Que os meus cartazes são o sangue de Jesus. Mas vamos lá. Então, você vai fazer isso aqui, né? Leva esse cartaz, logo após também, você pode levar alguns pedacinhos de papel. Aqui é um post-it, tá ok? Mas se não tiver, você pode colocar também, pega a folha de papel ofício, corta em vários pedacinhos e leva também que vai ser suficiente, tá bom? Então, leva esse cartaz, leva alguns post-its, alguns pedacinhos de papel, caneta também, porque é o seguinte, seus alunos, preste atenção, seus alunos vão precisar escrever uma frase. Pegue essas palavras, Deus, família, paz, amor e fé, ou outras que você quiser que achar interessante, tá bom? E vai escrever uma frase aqui. É, vai ter que criar uma frase com estas palavras daqui. Logo após, no final, você vai estar chamando, né? Maria, qual foi a sua frase que você escreveu? Ela vai dizer qual foi a frase, vai vir, vai colar aqui. Olha, João, qual foi a frase que você escreveu? Fala a frase, se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, vem cá e cola aqui também. Se você quiser, você pode até premiar o aluno que conseguiu fazer a melhor frase. Como é que eu vou saber qual foi a melhor? Você pode perguntar aos próprios alunos ou chame o superintendente e o pastor ou outros professores para escolher a melhor frase. E quem escreveu a melhor frase pode ganhar um prêmio. Tenha certeza que os seus alunos já gostam de ganhar uma caixa de chocolate, uma caixa de bis. Resumo da nossa dinâmica, confeccionar um cartaz com algumas palavras que estão com a nossa revista ou que você acha importante com relação à família. Aqui eu coloquei como sugestão, Deus, família, paz, amor e fé. Leva também vários pedaços de papel, pode ser post-it, porque já vem com cola, ou você pode pegar uma folha de ofício, cortar e levar para a sua sala de aula juntamente com um pouco de cola. Você vai falar o seguinte, que os seus alunos vão precisar escrever uma frase, uma frase contendo essas palavras daqui. O que eles quiserem colocar, mas é necessário que tenha essas palavras que você destacou aqui. Você entrega as folhas, os pedaços de papel, dá a caneta, eles vão estar confeccionando. Você pode estar aí e falar o seguinte, olha, o aluno quer conseguir escrever a frase mais destacada, a frase mais bonita que todos nós vamos estar escolhendo, vai ganhar um chocolate. Fique à vontade. Ou se você quiser, pode premiar também todo mundo. E isso depende de você. Aí logo após, vai chamar de um em um, Maria, você escreveu qual frase? Ela diz, vem cá. João, qual foi a sua frase? Vem e coloca aqui, em nome de Jesus. Eu creio que vai ser uma bênção, ouviu? Mas quer saber o seguinte, você gostou? Vai fazer alguma alteração? Fique à vontade. A minha intenção é tão somente trazer algumas ideias para que você possa aplicar na sua sala de aula. Mas modifique, eu sei que você consegue fazer muito melhor. Mas quer saber o seguinte, se você gostou, por gentileza, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda semana, nós postamos dinâmicas para a revista Dos Adolescentes. E você não pode ficar de fora. Estou lhe convidando para fazer parte da nossa família Descomplicando a Teologia. Nesta semana, se Deus permitir, nós vamos chegar a 18 mil inscritos. Vem fazer parte da nossa família com a nossa segunda dinâmica da lição número 6, Dois Adolescentes, que traz por título A Convivência em Família. Veja só, vou estar destacando aqui agora o segundo ponto. Olha, na família, encontramos segurança. O que é que nós encontramos na nossa família? Segurança, proteção, unidade, e assim por diante. Ou que nada deveríamos. Essa atividade vai exatamente estar demonstrando a importância que tem estarmos e vivemos também em família. Por isso, você vai precisar fazer o seguinte, vai levar um palito de dente ou dois palitos de dentes. Tá ok? Vai chamar, chega na sua sala de aula, você faz a introdução, logo após já pode aplicar essa atividade. Tá ok? Basta o seguinte, olha só, eu vou precisar aqui de dois, quatro alunos. Tá ok? Quatro alunos fortes, bem fortes, tá bom? Para participar dessa atividade. Aí você convida esses quatro alunos, dois alunos, fica a seu critério, tá bom? A quantidade não vai interferir na nossa atividade. Aí você vai fazer o seguinte, olha só, João, beleza? João é forte mesmo, João merece, viu? Tenta o seguinte, João, tenta quebrar para mim, por gentileza, esse palito. Meu Deus do céu, muito fácil, João vai pegar aqui, quebrou. Maria, e você Maria? Maria também é forte, viu? Eita maravilha, tenta quebrar aqui, quebrou. Pode convidar outro aluno, Francisco, quebra aqui, quebrou. Rapaz, vocês estão tomando forte, viu? Papais, vocês conseguiram quebrar facilmente, não foi? Foi. Agora tem o seguinte, João, você não é forte? Vou lhe dar aqui agora, olha, um fecho de palitos. Amarrei aqui, né, com a nossa borracha, e vou dar agora, João, você não é forte? Quebra aqui agora para mim. João, meu irmão, vai sofrer aqui agora, não vai, João, não, está fraco então, vem com aqui outro, outro mais forte que João, pode convidar quem você quiser, vai tentar também, e não vai quebrar, não consegue quebrar. Aí você diz, olha, quebrar um, foi fácil, não foi? Mas quebrar agora, o fecho foi difícil, correto? Correto. Você sabe por quê? Porque assim também é a família. Aí agora, é hora de você estar aplicando a dinâmica, tá bom? Quando estava um palito só, quando estava somente uma pessoa da família, é muito fácil qualquer pessoa humilhar, é muito fácil qualquer pessoa desprezar, é muito fácil a pessoa quebrar, é muito fácil a pessoa matar, é muito fácil a pessoa destruir, quando a pessoa está sozinha. Assim como estava esse palito daqui, todo mundo conseguia quebrar facilmente, em vários pedaços. Mas, quando essa pessoa está em família, quando essa pessoa convive em família, aí agora existe uma outra proteção, um outro cuidado. É como diz o povo, mexeu com um, mexeu com todos. E quando esses fechos de palito, estavam todo mundo junto, olha, ninguém consegue destruir, ninguém consegue acabar. Sabe por quê? Porque a família para sobreviver, a família para ser vitoriosa, o pai, a mãe, os filhos, os filhos precisam estar unidos. Enquanto a família estiver unida, tenha certeza que vai haver proteção, vai haver segurança, vai haver prosperidade. Mas quando uma dessas pessoas resolve viver sozinho, afastado, separado, qualquer pessoa vem e destrói. Por isso que a nossa oração é, que nós possamos viver em unidade. Que a nossa família possa estar unida, em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários, olha, a minha família vai estar unida. Ou hashtag família unida. Coloca aqui, olha, hashtag família unida, que eu vou deixar a parte do Senhor de uma forma toda especial. Assim você faz a aplicação da dinâmica. Enquanto a família estiver unida, nada nem ninguém vai conseguir separar, vai conseguir destruir. E essa unidade também da família, nós conseguimos através de Cristo Jesus. Porque este é o projeto de Deus para a vida da nossa família. Proteção, cuidado e unidade. Que a tua família possa ter paz. Que a tua família possa ter prosperidade. Que a tua família pode ter crescimento ministerial. Meu Deus do céu. É a bênção pura, pastor. É a bênção pura. Que Deus traga paz, fidelidade, harmonia na tua casa, em nome de Jesus de Nazaré. Mas quero saber o seguinte, você gostou? Se você gostou, você já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho. É muito importante para que nós possamos continuar gravando vídeo aula. Você sabe que é muito difícil e não custa nada você deixar um comentário, deixar uma parte de novo, deixar seu like. Não custa nada para você. E assim você estará me ajudando a evangelizar outras pessoas. Quantos professores da revista Dois Adolescentes não estão precisando de uma dinâmica dessa? E você pode ajudar. Sabe por quê? Toda vez que você deixa o seu like, você está dizendo, olha, esse vídeo é bom, manda para outras pessoas. E assim o YouTube vai acabar enviando, tá bom? Mas se demora, vamos para a nossa terceira dinâmica, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante. Compre, cara, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando, presta atenção, nós estamos ofertando ou enviando o maior suporte para professores da revista dos adolescentes do Brasil. Ninguém fornece tantos materiais para os professores como o canal Descomplicando a Teologia. Você duvida? Assiste esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana, os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44 Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte. Nós enviamos para os membros um slide, videochamada, um despertador para ser enviado para os alunos, ideias de apresentações, ideias de certificado, simulado, PDF, ideias de apresentações, ideias até encerramento do trimestre, ideias de lembranças, todo o suporte, artigos, resumos da sua lição para que você possa ampliar o conhecimento. Essa dinâmica de hoje eu mando também por escrito para os membros do canal. Então, é o maior suporte do Brasil para professores da revista Dois Adolescentes. Se você tiver interesse ou quiser saber mais informações, vou estar passando aqui meu WhatsApp e no final desse vídeo também, e na descrição desse vídeo tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, tá bom? Você vai entrar, eu vou tirar suas dúvidas. Pastor, é muito caro ser membro, não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? É o maior suporte e eu estou ofertando para você e estamos em promoção em nome de Jesus de Nazaré, viu? É o preço da Coca-Cola, venha ser membro e receba o maior suporte para professores do Brasil. Vamos para a nossa terceira dinâmica da lição de número 6, Dois Adolescentes, que traz por título A Convivência em Família. Veja só, essa atividade de hoje ou essa dinâmica é muito para tratar a questão do conhecimento dos seus alunos, para que você possa ver qual o grau de entendimento que tem a sua turma, tá bom? Por isso, você vai estar precisando confeccionar dois cartazes semelhante a isso. Pastor, por que o senhor gosta muito de trabalhar com cartazes? Porque assim os alunos vão precisar ler, escrever e apresentar. De uma vez só, você consegue fazer várias formas de ensinamento. A discussão, a escrita, a oralidade, isso é fundamental para o desenvolvimento intelectual e espiritual dos nossos alunos, tá bom? Por isso, confeccione dois cartazes semelhantes a isso. Semelhante com relação, contudo, não com relação à boniteza, viu? Mas veja só, tentei botar até o coraçãozinho aqui de um lado e do outro, viu? Agora, se você deu risada das minhas letras no meu coração, não vai morar no céu, não, viu? Não faça isso, não é em nome de Jesus, viu? Deixa eu dar um conselho, irmãos. Nunca tenha medo de fazer nada para Deus. Deus sabe usar o que você tem de melhor, tá bom? Coloque os teus talentos na mão do Senhor que Deus vai dar capacidade cada vez mais, tá bom? Vamos lá. Aqui o que é o título, né? Família. Aqui vem a seguinte pergunta, né? O que não pode faltar na família? O que não pode faltar na família? Aqui, ó, o que não pode ter na família? Meu Deus do céu, duas perguntas simples, mas tenha certeza que vai pegar fogo na hora da discussão aqui com seus alunos, tá ok? Confessiona dois cartazes semelhantes a esse. Família, o que não pode faltar e o que não pode ter na família? Quando chegar na sua sala de aula ou no final da aula, você divide a turma em dois grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo vai precisar responder aqui essas questões. O que não pode ter, o que não pode faltar com relação à família. Vamos ter aquela discussão, dez minutos é suficiente, tá ok? Eles vão precisar escrever aqui. Escrever. No final da aula, vão precisar fazer a apresentação. Aí você vai perguntar, grupo A, o que vocês colocaram, o que é que não pode faltar na família? Ah, não pode faltar amor, compromisso, respeito, temperança. Aí vão falar um bocado de coisa, beleza? E aí, grupo B, vocês colocaram o quê? outros itens. Pronto. E o que não pode ter, não pode ter desrespeito, meu Deus do céu, não pode ter prepotência. Aí deixa os alunos falarem em nome de Jesus, tá ok? Então, cada equipe vai estar apresentando o seu cartaz. Se você quiser, você pode fazer o seguinte, você leva um terceiro cartaz, limpo, deixa guardado com você, tá ok? De acordo com o terceiro cartaz aqui agora, cada equipe fez a apresentação, você pega o terceiro cartaz e vai ver qual foi a melhor resposta do grupo A, coração que não pode ter, e do grupo B, a melhor resposta, e confece aqui um cartaz só. Da mesma forma, o que não pode ter, vê a melhor resposta do grupo A e também a melhor resposta do grupo B e coloca aqui, formando um único cartaz. E esse cartaz, você pode compartilhar nos seus estados, no Instagram, e me marca lá, Pastor Geovane Santos no Instagram, ou Descomplicando.teologia, que eu vou deixar para o título de uma forma toda especial, viu? É isso aí, meus irmãos, nós precisamos colocar nozão para participar, para falar, para estar escrevendo, tudo isso vai trazer aprendizagem para os mesmos, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostou, se inscreve no canal, ative o sininho, e lembrando para você, viu? Venha ser membro do canal Descomplicando.teologia, receba o nosso suporte em todas as áreas da sua IBD com relação à revista Dois Adolescentes, tá bom? E se quiser também camisas personalizadas, aqui agora no final do vídeo, vai estar passando vários modelos, nós enviamos para qualquer lugar do Brasil, em nome de Jesus. compartilhou e até o próximo vídeo. E aí